Então, a vida vos faz bem. Já, velho. Vem, vem, pá. Vem, vem. Check it out. Check it out. Aham. Estou tranquilo. Atrás de mim há um rosto Aqui há um rosto Com a minha vez Vou te pedir Diz-me para não parar Quando eu passo um dor É perceber que eles foram Oh, oh, oh 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 Que dá para que vai pôr B tasting para não parar Eu descobri T wczeios sim Este caminho que eu vi Ainda o amor, a vida A vida é o amor A vida é o amor Mas a fim de camada Oh, 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 oh A vida é o amor Oh, 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 oh A vida é o amor Eu vou dizer-o agora, oh Não há pouco de camada E não esperamos dar o Senhor Oh, 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 oh A vida é o amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh A vida é o amor Vamos, oh, 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 oh Volveras atrás A CIDADE NO BRASIL Chega-ra!